Briga de trânsito, ó lá, ó Um fechando o outro Caralho, os caras, é muito engraçado, mano Quero ver o cara do ônibus puxa uma pistola, mano, ó E o pau vai quebrar, filho Ó, o pau vai quebrar, hein O pau vai quebrar, hein O pau vai quebrar, hein E eu vou gravar, hein Que é isso, cara, que é isso, cara Que é isso, cara Caralho, gravei tudo O cara do ônibus que foi tentar dar de brabo e se fodeu Caralho, olha lá ainda, quatro pelo outro Que é isso, mano Caralho, que loucura Gravei, vai bater, ó E vai ter marcar, ó, vou gravar, filho Vai ter marcar a ousada Caralho, o cara do ônibus tentou roncar e se fodeu Caralho, que loucura, mano Isso aqui é Brasil